Olá, hoje nós vamos começar a nossa conversa sobre os tópicos do curso de Física Experimental 1, falando a respeito da chamada teoria de erros. É importante destacar que toda física experimental é baseada no ato de medir. Nós precisamos mensurar quantidades para comparar esses resultados com situações esperadas através de modelos, por exemplo, advindos da teoria. Então, para fazer isso, o ato de medir envolve certas incertezas, certas imprecisões que são impossíveis de serem completamente eliminadas. Problemas com instrumentos ou mesmo com a utilização dos instrumentos através do fator humano ou de fatores ambientais são preponderantes para que o resultado final contenha sempre alguma imprecisão. É sobre esse tipo de imprecisão e a maneira como expressar essa imprecisão na medida que nós vamos conversar hoje. Então, nossa discussão começa com a exposição exatamente de um problema como esse da dificuldade em se determinar com certeza absoluta uma certa medida. Vamos imaginar que eu tenho uma situação trivial, como por exemplo, medir o comprimento de uma peça. Mas vamos supor que essa peça tenha um formato como esse aqui mostrado na figura, que é irregular. Ela é dentada aqui porque ela foi quebrada, digamos, ou serrada, ou seja lá como for. Para todas as pessoas que já tentaram medir qualquer que seja o objeto, mesmo aqueles mais regulares, é perceptível que existem algumas dificuldades, como por exemplo, como colocar a régua ou o instrumento de medida, a fita métrica ou o aparelho que você usar para medir esse comprimento, exatamente em uma posição que determine o início e o final daquele objeto. Mesmo que você pudesse ainda fazer isso, existiria a possibilidade, como aparece aqui na figura, que os pontos que você marcasse fossem tais que eles não terminassem exatamente em uma posição em que está marcada uma das divisões de comprimento na régua, na escala da régua. E ainda assim restaria, portanto, a imprecisão de saber a que valor atribuir aquele ponto. Então, nessa figura aqui, nós, digamos, colocamos o zero da régua nesse ponto, que nós acreditamos ser o início do objeto, embora esse início possa não ser exatamente aqui, justamente porque essa parte do objeto também é irregular. E colocamos o outro extremo da régua, marcando aquele ponto que seria o ponto final. E o comprimento seria justamente um valor medido naquele ponto final, uma vez que eu escolhi por o zero no ponto inicial. Bom, se eu fizer isso com todo cuidado, ainda assim eu percebo que esse ponto recai sobre uma posição em que eu não tenho uma divisão da régua, da escala dessa régua. E, portanto, eu não saberia dizer se esse valor corresponde a 7.5, a 7.6, a 7.65, a 7.64, a 7.7 e por aí vai. Claro, você poderia dizer, ah, então, que tal escolher uma régua com uma escala mais precisa, como essa que mostra a figura aqui embaixo. Essa tem mais divisões, ela tende, portanto, a ser mais precisa do que essa daqui. Bom, ainda assim, eu teria uma dificuldade similar àquela, de não saber exatamente a que valor atribuir o ponto final do meu objeto e exatamente onde marcar esse ponto final. É claro que esse resultado aqui tenderia a ter uma menor dificuldade de se determinar um valor do que esse daqui, como nós vamos, aliás, ver daqui a pouco. Mas, ainda assim, a imprecisão estaria aí presente. Bom, não se fala se eu tentar medir objetos ainda mais irregulares do que uma peça quebrada, como aquela dos exemplos anteriores. Por exemplo, mesmo medir o diâmetro de uma bola de tênis, como essa daqui, não é uma tarefa das mais simples. Ok? Bom, e como qualquer um que já tentou fazer qualquer tipo de mensuração sabe, a forma do objeto e o tipo de instrumento que se usa pode ser determinante para que essa imprecisão se torne um fator muito importante na hora de se medir esse objeto. Bem, então, nós vamos tentar lidar aqui com esse tipo de situação e saber como expressar essa imprecisão em termos de valores que possam depois ser computados e usados para comparação com resultados precisos. Então, os nossos problemas, resumindo, são como determinar de maneira única o início e o final de objetos. Impossível ter exatamente uma forma precisa de fazer isso. Nós vimos que usar instrumentos com gradações distintas também influencia nos meus resultados. Como é que nós vamos poder superar essas dificuldades, então? Bom, então, a resposta para essa pergunta reside em lidar com dois tipos de erros, que são erros humanos, como, por exemplo, o ato de colocar na posição correta início e fim de objeto. Se duas pessoas diferentes resolverem fazer essa medida, existe uma chance muito grande de que ambas escolham pontos distintos para fazer a mesma medida. E, portanto, o fator humano reside numa situação que é impossível de ser completamente controlada. Se a mesma pessoa resolver fazer duas vezes a mesma medida, existe também uma grande chance desse resultado não ser exatamente o mesmo. Outro fator é o instrumental, que nós vimos aqui, também é determinante. Dependendo do tipo de instrumento que eu uso, os meus resultados podem ser diferentes. Ok? Então, nós temos que lidar com essas duas fontes de imprecisões, a humana e a instrumental. Existem outras, como, por exemplo, a ambiental. Como se aprende desde o colégio, por exemplo, instrumentos de metal ou instrumentos de qualquer material, na verdade, mas principalmente os metálicos, eles tendem a sofrer variações em seus comprimentos devido à flutuação de temperatura, um fenômeno que a gente chama de dilatação térmica. Então, uma régua, por exemplo, numa certa temperatura, ela pode estar mais larga do que a mesma régua num dia de temperatura menor. E isso certamente influenciará nos resultados finais da medida. Então, resultados de medidas também são influenciados pelo ambiente. Bom, a maneira como nós temos que lidar com essa situação é expressar qualquer valor que nós medimos, não como um valor exato, como geralmente a gente aprende na teoria, mas como um valor que deve estar contido dentro de uma certa região de confiança. Essa região de confiança vai ser determinada pelo domínio que está definido dessa forma aqui, como aparece, para uma medida de uma certa quantidade de qualquer x. Digamos que x fosse o comprimento daquele objeto. Então, eu tenho um certo valor médio, que nós vamos aprender daqui a pouco como calcular, mais ou menos uma certa quantidade que nós vamos chamar de erro total. Os valores dentro desse intervalo, que vão de x a menos o erro total até x mais o erro total, são todos esses valores plenamente aceitos como os valores da medida do objeto. E esse intervalo abriga justamente os possíveis fatores ponderáveis que podem influenciar em precisões da minha medida. Então, diferente da teoria, que eu não vou ter mais um único valor para determinar uma certa quantidade, mas eu vou ter um intervalo inteiro de valores onde aquela quantidade pode estar determinada. Ok? Então, todas as nossas expressões na física experimental devem respeitar esse formato aqui. Qualquer quantidade mensurável tem que estar nesse formato que nós chamamos de forma padrão. Nós vamos até o final dessa aula aprender como usar. Essa forma padrão é constituída desses dois fatores, chamado de valor médio e de erro total. Antes de nós usarmos essas definições que aparecem aqui, vamos tentar entender o papel de cada uma dessas quantidades. Bom, Suponhamos que eu ou mais de uma pessoa resolve medir aquela peça do primeiro exemplo com uma régua como aquele do primeiro caso. Essa régua está graduada em centímetros, digamos, e vejam que ela tem divisões, com cada divisão correspondendo a meio centímetro. Bom, como eu disse, ao marcar o final do objeto, eu tenho essa incapacidade de dizer exatamente qual é o valor a que corresponde àquele ponto. E digamos que eu resolvesse fazer essa medida cem vezes, ou eu entregasse o mesmo objeto para cem pessoas fazerem a medida. E no final das contas, eu computasse quantas vezes apareceu o certo valor de uma determinada medida. Se eu fizer isso várias e várias vezes, talvez não cem, mas mil ou dez mil, eu teria uma figura similar a essa daqui, onde os valores das medidas aparecem nesse eixo e nesse eixo aqui aparece o número de vezes que aquele valor foi medido. Então, existiriam, claro, alguns valores muito pouco prováveis a aparecer, como por exemplo 7.4. 7.4, bom, evidentemente seria um valor antes de 7.5, que está aqui. Então, bom, talvez por imprecisão da colocação do objeto alguém me disse 7.4, mas esse não seria o valor mais provável de ser encontrado. Então, a quantidade de vezes que ele apareceria seria reduzida. Assim como o 8 também seria um valor muito mais difícil de ser encontrado. no entanto, existe algum valor aqui entre 7.6 e 7.8, que é muito mais frequentemente encontrado pelas pessoas ou pela pessoa que medir esse objeto mais de uma vez. Esse valor que tem o maior número de ocorrências, nós vamos chamar de valor médio. Então, essa quantidade aqui, de fato, como nós vamos definir, ela vai corresponder ao valor médio. No entanto, veja que essa curva tem essa abertura que nós chamamos de dispersão, que é um certo intervalo de valores que também aparece, além daquele mais provável, com uma frequência que não é tão baixa assim como 7.4 ou 8. Ok? Então, essa curva também se caracteriza além do ponto onde o máximo ocorre por uma abertura que é chamada de dispersão, que também vai ser chamada de desvio quadrático médio. E essa dispersão está evidentemente ligada à imprecisão na medida que eu tenho, ou seja, à incerteza do valor da minha medida. Se eu usar a segunda régua ao invés da primeira que tem uma gradação não de 0,5 cm mas de 0,1 cm, evidentemente que a minha imprecisão é menor. E o que acontece é que aquela primeira curva fica mais estreita. O valor médio continua entre 7.6 e 7.8 mas vejam que valores como 7.4 e 8 acontecem com uma frequência praticamente nula agora. Isso significa que a minha incerteza e essa dispersão dos valores em torno do valor médio diminuiu. A situação ideal, evidentemente, seria se ao invés de ter uma curva como essa daqui com essa abertura, portanto, essa dispersão, minha curva fosse uma simples reta num determinado valor. Essa seria a situação de precisão total. O único valor seria medido todas as vezes e a imprecisão e, portanto, a dispersão dos valores em torno daquele valor que fosse medido seria zero. Mas, como nós dissemos desde o início, essa é uma tarefa virtualmente impossível. Então, qualquer medida vai ser caracterizada por uma situação como essa de ter um valor que é mais vezes medido, mas outros valores que acontecem com uma frequência não completamente desprezível. E o intervalo desses valores que acontecem dentro dessa frequência apreciável nós vamos chamar de dispersão ou desvio quadrático médio. Bom, então, eu tenho uma curva caracterizada com esse formato, a curva do sino, ou gaussiana. O valor que mais vezes aparece nós chamamos de valor médio. É o valor mais provado. Como é que eu calculo esse valor a partir dos valores que eu medi nas mil vezes que eu tentei medir esse objeto ou nas cem vezes que eu tentei medir esse objeto? Bom, é simples. Basta que eu pegue todos os valores que eu medi, que eu vou chamar de xi, ok? Então, digamos que eu medi o comprimento daquela peça dez vezes. Então, eu tenho um x1, um x2, um x3, um x4, um x5, etc., eu somo todos esses valores e divido pelo número de medidas que eu fiz. Esse valor vai me dar, essa operação vai me dar o valor médio, que vai corresponder ao valor mais provável que a medida tem. Ok? É aquele que maximiza essa curva aqui, é aquele que vai aparecer mais frequentemente. Bom, e a dispersão? Que representará a incerteza que eu tenho sobre a medida que eu fiz. Essa dispersão, o desvio quadrático médio, é dada por essa expressão aqui, onde eu somo para todos os valores que eu medi, a diferença entre aquele valor e o valor médio que eu calculei com a operação do caso anterior. Divido por n menos 1 vezes, sendo n o número de vezes que eu medi, no exemplo que eu mencionei, 9 e tiro a raiz quadrada. Com isso, eu tenho esse fator sigma que vai corresponder justamente a esse tamanho que vai do valor médio até esse ponto. Dentro do intervalo que está entre o valor médio menos sigma e o valor médio mais sigma, eu tenho certeza que 68% dos casos que eu medi estarão contidos aqui dentro. Ou seja, a maior proporção dos valores medidos estão dentro dessa região que dista de um sigma do valor mais provável. Bom, o que eu vou chamar de erro estatístico é associado a esse sigma. É o erro que advém da repetição de medidas de um determinado objeto. Então, esse erro existe sempre que eu tento medir aquele objeto como aquela peça mais de uma vez, eu mesmo fazendo essa medida ou várias pessoas fazendo a mesma medida e eu usando todos esses dados para o meu resultado. Então, esse erro estatístico é definido como sendo a razão entre o desvio quadrático médio, o sigma, pela raiz quadrada do número de vezes que essa medida foi feita. Então, no exemplo que eu mencionei, se nós tivéssemos 10 medidas, eu deveria dividir aquele valor sigma que eu calculei através dessa operação pela raiz de 10. uma vez, um outro erro que existe está ligado ao aparelho que eu usei para medir. Como nós mostramos na primeira figura, o instrumento desempenha um papel fundamental, uma vez que a escala que ele tem vai influenciar diretamente na minha medida. E aí, existe uma regra que eu preciso seguir que vai dividir os instrumentos em duas classes. Uma das classes são chamados instrumentos eletrônicos, cuja medida é feita através de um dispositivo eletrônico. E os outros instrumentos são os ditos analógicos, ou aqueles mecânicos, onde eu visualizo o objeto através de uma escala desenhada ou de um dispositivo mecânico que faz a medida daquela quantidade que eu estou interessado. como, por exemplo, uma balança comum ou um termômetro comum, certo? Onde existe uma escala e visualmente eu observo qual é o valor que aparece naquela escala. Esses aparelhos analógicos, como o da régua, por exemplo, o erro associado a eles é definido como sendo, chamado erro experimental, ok? É definido como sendo a metade da menor medida que esse objeto pode ter. Então, na figura que aparece aqui, nós temos uma régua que está dividida em 0,1 cm ou 1 mm. Portanto, a menor medida que esse objeto pode fazer é de 1 mm. E, portanto, o erro associado, o erro experimental associado a esse objeto será metade de 1 mm, 0,5 mm, ou seja, 0,5 mm, ou 0,05 cm. Certo? Já no caso dos aparelhos eletrônicos, eles têm um mostrador e o menor valor que esse mostrador pode ter, digamos aqui para essa balança, que mede quilogramas, então, o menor valor que ela poderia ter seria um valor 1 aqui na segunda casa, 0,1. e, portanto, para os instrumentos eletrônicos, o erro experimental é definido simplesmente como o menor valor medido por aquele instrumento. Então, para fixar as ideias, vamos olhar para outros instrumentos, como, por exemplo, o cronômetro digital. É um aparelho eletrônico. Então, a menor medida que ele pode fazer é de 1 segundo. Esse aparelho que aparece aqui, a menor medida que ele faz é de 1 segundo. Então, o erro dele é de 1 segundo. Se a menor medida que ele pudesse fazer fosse de 1 décimo de segundo, o erro dele seria de 1 décimo de segundo. Já num cronômetro analógico, como esse daqui, a menor medida que ele pode fazer é 1 segundo. Então, o erro experimental associado a ele é de 0,5 segundos. Certo? Nessa régua aqui, que é mais graduada ainda, do que a que nós vimos até então, a menor medida que aparece, veja que aqui eu tenho 1 centímetro e daqui até aqui, de 0 até 1 centímetro, aparecem várias marcas com cada marca valendo 0,5 milímetro. Então, esse é o menor valor medido por essa régua, 0,5 milímetro ou 0,05 centímetro. Portanto, o erro instrumental associado a essa régua seria a metade desse valor, 0,025 centímetros ou 0,25 milímetro. Certo? Então, repetindo, instrumentos analógicos tem um erro experimental que é a metade do menor valor que esses instrumentos medem. Instrumentos digitais ou eletrônicos tem um erro instrumental que é igual ao menor valor que aquele instrumento pode medir. Bom, então eu tenho um erro instrumental que vem do meu aparelho e eu tenho um erro estatístico que vem da repetição de medidas que eu fiz que podem ser influenciadas, como eu disse, por fatores humanos, por fatores ambientais, ok? E como eu posso juntar esses dois erros, esses dois tipos de erro para ter um erro total, algo que seja o resultante de todos esses fatores de uma vez só. Bom, essa definição do erro total é dada por essa expressão aqui, onde eu tomarei a raiz quadrada do quadrado do erro estatístico e do quadrado do erro instrumental e somarei esses dois quadrados tirando a raiz quadrada e isso resultará no meu erro total. Bom, para a gente capturar a essência disso, vamos imaginar que eu tenha uma série de valores que eu medir, digamos, de um comprimento onde eu usei uma régua cuja menor divisão era 0,1 centímetro e os valores que eu medi do comprimento desse objeto foram esses aqui, 3,6, 3,9 e 4,1. Esse é um exemplo simples que contém apenas 3 dados, mas ele vai ser bastante ilustrativo para a gente. Note que a informação da menor medida que a régua tem, ela é importante para se determinar o erro instrumental que eu vou precisar para calcular o erro total. Como eu estou lidando com uma régua que é um aparelho analógico, o erro instrumental será a menor, a metade do menor valor que esse objeto mede. Então, esse objeto mede uma quantidade que a menor divisão que ele tem é 0,1 centímetro. Portanto, o erro instrumental dessa régua será a metade disso, ou seja, 0,05 centímetros. bom, então, os passos que eu devo seguir até chegar à representação final da quantidade que é o comprimento da peça representada no formato adequado para que aquilo esteja completamente definido dentro de uma medida experimental que deve seguir essa receita aqui vai ser a seguinte. Então, nós vamos agora repetir uma sequência de passos que vão ser sempre usados todas as vezes que eu quiser calcular uma medida que foi feita através de mensurações em que eu devo levar em conta as diferentes incertezas que essas mensurações têm sejam elas instrumentais ou estatísticas. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é determinar o valor médio que será o valor mais provavelmente medido bom como eu faço isso como nós dissemos eu devo pegar o conjunto de valores que eu tenho somar esses valores e dividir pelo número de vezes que eu medir então eu tenho três valores eu somo todos eles e divido por três o resultado é esse valor aqui bom agora nós vamos precisar calcular o desvio quadrático médio que está relacionado àquela abertura da curva ou a dispersão é esse sigma aqui esse sigma é definido dessa forma em que eu somo todas as diferenças entre os valores que eu tenho e o valor médio elevo ao quadrado e divido por o número de vezes que eu medir aquela quantidade menos um e depois tiro a raiz quadrada bom então vamos fazer isso em passos a primeira coisa que eu vou fazer é calcular essas diferenças os termos da soma então eu vou pegar cada um dos valores e subtrair da média então eu pego a média subtraio de 3,6 resulta esse valor elevo ao quadrado então tenho isso pego o próximo valor 3,9 subtraio de 3,866 elevo ao quadrado tenho isso pego o último valor subtraio do valor médio elevo ao quadrado tenho isso e agora somo todos esses valores ao somar todos esses valores eu obtenho esse valor aqui 0,1266 68 ok bom isso não é o desvio quadrático médio ainda porque o que eu preciso fazer é pegar esse número dividir pelo número de vezes que eu medi menos um então eu medi três vezes menos um dois e tirar a raiz quadrada resulta então que o desvio quadrático médio será esse valor bom mas eu não quero o desvio quadrático médio eu estou à procura do erro total então para ter o erro total eu preciso ter o erro estatístico e o erro estatístico é definido como esse sigma dividido pela raiz quadrada do número de medidas que eu fiz então aqui agora eu divido esse resultado pela raiz quadrada de 3 tá de n aqui e não n menos 1 como era no primeiro cálculo então o resultado final me dá esse número aqui e agora que eu tenho o erro estatístico e eu também tenho o erro instrumental eu vou elevar cada uma dessas quantidades ao quadrado esse ao quadrado mais esse ao quadrado tirar a raiz quadrada disso notem que todos esses cálculos foram feitos usando evidentemente as mesmas unidades para as quantidades que nesse caso é centímetros ok então se por um acaso as quantidades precisarem ser convertidas em algum passo é importante lembrar que todos os resultados todas essas contas têm que ser feitas sempre com a mesma unidade e o resultado final estará na unidade escolhida bom então esse erro total será a raiz quadrada do quadrado do erro instrumental desculpe do quadrado do erro instrumental mais o quadrado do erro estatístico e o resultado dessa operação é esse número aqui bom então eu calculei o erro total calculei o valor médio como eu vou fazer para expressar o meu resultado final nessa forma aqui que nós chamamos de forma padrão basta que eu junte aqueles dois números não aqui vem a parte mais importante da nossa exposição de hoje que é a maneira precisa e correta de usar o chamado a chamada forma padrão que é essa expressão aqui então agora nós vamos anunciar duas regrinhas que precisam ser respeitadas para escrever corretamente o valor de uma medida na sua forma padrão ok então é necessário agora atenção total para o que nós vamos enunciar para a aplicação correta dessas regras então essas regras são as seguintes a primeira coisa que eu devo fazer sempre é tomar o erro total escrever esse erro total com dois algarismos significativos que nós vamos anunciar exatamente o que seja daqui a pouco depois disso quando nós fizermos isso nós vamos olhar quantas casas decimais o meu erro total com dois algarismos significativos tem e expressar o valor médio com o mesmo número de casas decimais ok e aí juntar ambos nesse formato aqui eu não continuo então o que é um algarismo significativo bom nós dizemos que todo algarismo que aparece no número não é zero é um algarismo significativo então por exemplo no valor 1,34 eu tenho três algarismos significativos 1 2 3 note que o número de algarismos significativos não é igual ao número de casas decimais eu tenho aqui uma duas casas decimais e três algarismos significativos nesse outro valor aqui tem o zero zero não é o algarismo significativo nesse caso nós vamos ver ele pode ser mas não aqui então novamente eu tenho 1 2 3 3 algarismos significativos bom todo algarismo não nulo é um algarismo significativo mas um algarismo nulo o zero pode ser significativo depende se o zero aparecer à esquerda ele não é um algarismo significativo mas se ele aparecer à direita ele é um algarismo significativo então no exemplo que nós mostramos aqui eu tenho 1 2 3 4 nenhum desses é um algarismo significativo porque são todos valores nulos e aparecem à esquerda do primeiro algarismo que não é nulo que é o primeiro algarismo significativo aqui 1 e o segundo 2 então esse valor aqui tem dois algarismos significativos já já nesse outro número que é diferente desse apenas pela inclusão de um zero depois do 2 como o zero que eu incluí está à direita de um algarismo significativo ele também é um algarismo significativo então para esse caso eu tenho três algarismos significativos então se um zero aparece à esquerda ele não é se ele aparece à direita de um algarismo significativo ele é ok se eu tivesse ao invés de 120 102 o zero também seria um algarismo significativo 1 0 2 e também portanto teríamos três para esse caso no número 1300 eu também tenho dois zeros que são algarismos significativos porque eles aparecem à direita de algarismos significativos 1 2 3 4 já no número 0 1300 o primeiro zero que aparece não é um algarismo significativo então eu tenho os mesmos quatro do caso anterior quando eu escrevo um número em notação científica a potência de 10 não conta como algarismo significativo então nesse caso aqui 1,2 vezes 10 tem um dois algarismos significativos o que aparecia aqui não entra na minha conta então 2 mas se eu expresso esse número não como notação científica mas como um número normal 120 que é a multiplicação de 1,2 vezes 100 por exemplo então o zero que aparece aqui também entra como um algarismo significativo e eu tenho 1,2,3 algarismos significativos ok repetindo é importante lembrar que o número de algarismos significativos não é igual ao número de casos decimais eventualmente eles podem até coincidir mas esses números não são iguais ok então vejam que no primeiro exemplo eu tenho 3 algarismos significativos 2 casos decimais nesse exemplo aqui eu tenho 2 algarismos significativos e 1,2,3,4,5 casas decimais ok aqui eu tenho 4 algarismos significativos e nenhuma casa decimais bom então como é que eu aplico isso ao meu problema lembrar o que eu quero fazer eu quero expressar o resultado da minha medida na minha forma padrão essa daqui respeitando essas regras que eu tenho que primeiro escrever o meu erro total com 2 algarismos significativos então vamos fazer isso meu erro total era esse valor eu tenho que escrever ele com 2 esse 0 não é um algarismo significativo aparece o primeiro 1 e o segundo 5 então o que eu tenho que fazer é simplesmente descartar tudo a partir daí não que eu tenho que tomar cuidado porque o número que vem depois do segundo que é até onde eu vou conservar pode influenciar esse segundo então eu preciso aplicar a chamada regra de arredondamento ok então eu tenho o primeiro tenho o segundo e aparentemente eu vou descartar a partir daqui mas eu preciso antes aplicar a regra de arredondamento como é que essa regra funciona ela funciona da seguinte maneira se o número eu seguir ao último que eu vou manter for maior que 5 então eu acrescento uma unidade ao número ao último número que eu mantenho então por exemplo no nosso caso aqui eu tenho 1 algarismo significativo 2 então eu deveria cortar aqui mas o próximo número que aparece é maior que 5 é 8 então o que eu faço eu acrescento uma unidade ao número anterior 2 e aí eu escrevo 1,3 é 1,2 algarismo significativo ok mesma coisa aqui 1,2 então eu descartaria a partir daqui mas o próximo número é maior que 5 então eu preciso acrescentar uma unidade aqui e ao acrescentar uma unidade aqui esse valor passa a ser 2,0 2 algarismo significativo se o número seguinte aquele que eu vou manter for menor que 5 aí eu não faço nada então nesse exemplo 1,234 ao invés de 8 como eu tinha no caso anterior agora eu tenho um 3 que é menor que 5 então como é menor que 5 eu não mexo no número anterior aí fico a 1,2 se eu tenho 2,019 1,2 eu cortaria aqui então o próximo número é 1 que é menor que 5 também não faço nada com o anterior fico a 2,0 e se for exatamente 5 aí eu preciso tomar cuidado então novamente eu tenho esse número 1,2 eu corto aqui e aí o próximo número é exatamente 5 então a regra é a seguinte se o número anterior for um número pá como é esse caso eu não faço nada eu mantenho como está então fica 1,2 mas se o número anterior for um ímpar como é aqui no exemplo em que eu tenho 1,2 eu cortaria aqui o número seguinte é 5 mas esse aqui é um número ímpar então o que eu faço eu acrescento uma unidade a ele então ele passa a ser 2,6 a mesma coisa aqui 1,2 cortaria aqui 5 esse é um número ímpar acrescento a unidade 2,0 ok? então repetindo se o próximo número aquele que eu conservo é maior que 5 eu acrescento uma unidade ao número anterior se não é maior que 5 ou é menor que 5 eu mantenho como está se for igual a 5 depende do valor do número anterior se ele for um valor ímpar eu acrescento a unidade se ele for um valor pá eu mantenho como está bom então voltando para o nosso exemplo eu precisaria tomar esse número e escrever ele com dois algarismos significativos 1,2 e aí eu vejo que o próximo valor é um número menor que 5 então o que eu faço eu não mexo nesse daqui e aí o meu valor do erro total com dois algarismos significativos fica 0,15 o próximo passo é escrever agora o valor médio com o mesmo número de casas decimais do meu erro total o meu erro total terá duas casas decimais então eu escrevo o meu valor médio vejam que o meu valor médio valia 3,866 eu preciso escrever com duas casas decimais então eu teria que descartar esse número aqui o 6 ele é um número maior que 5 arredondo para cima o anterior então eu passo a ter 3,87 mais ou menos 0,15 importante lembrar o seguinte formato padrão eu preciso ter a representação da grandeza então eu preciso usar um símbolo que represente a minha grandeza aqui como eu estou medindo um comprimento eu chamei isso de x eu podia chamar de l por exemplo e aí eu digo que isso é igual entre parênteses sempre entre parênteses vai aparecer o valor médio mais ou menos o erro total lembrando que esse erro total sempre teve dois algarismos significativos e o valor médio sempre tem que ter o mesmo número de casas decimais do erro total fecho parênteses e na sequência isso é extremamente importante nunca esqueçam de colocar a unidade da medida que foi feita aquela mensuração da grandeza ok então nesse caso aqui centímetro bom para a gente novamente exercitar esses tópicos que nós discutimos hoje vamos com um último exemplo similar aquele que nós fizemos anteriormente para reforçar esses conceitos então novamente eu fiz uma medida de comprimentos dessa vez eu medi cinco comprimentos um, dois, três, quatro cinco e eu quero expressar o valor dessa medida no formato padrão sabendo que o instrumento que eu usei para medir tinha um erro e aqui veja o problema já está me dando erro ele não está me dizendo qual é a menor medida que o instrumento pode fazer mas já está dizendo que o erro desse instrumento equivale a 0,01 centímetro bom então o que eu preciso fazer seguir os passos que nós seguimos antes primeiro calcular o valor médio das minhas medidas então eu somo esses números e divido nesse caso por cinco resulta nesse valor aqui agora eu preciso calcular o desvio padrão para fazer isso o que eu tenho que fazer pegar cada número da minha amostra subtrair o valor médio e elevar ao quadrado então eu vou ter esses valores aqui somo todos esses valores resultado essa soma divido essa soma pelo número de medidas menos um eu tinha cinco medidas então divido por quatro tiro a raiz quadrada isso vai me dar o desvio quadrado com o médio o sigma que é esse resultado aqui agora com esse sigma eu vou calcular o erro estatístico que é igual a tomar esse valor sigma e dividir pela raiz quadrada do número de medidas que eu tenho nesse caso cinco então o resultado dessa operação é esse valor esse é o meu erro estatístico com o erro estatístico e sabendo o erro instrumental que o problema me diz que é 0,01 centímetro eu calculo o erro total tomando esse erro estatístico ao quadrado somando com o quadrado do erro instrumental e tirando a raiz quadrada dessa soma o resultado é esse número aqui bom agora vem a parte delicada eu preciso escrever o meu erro total com dois algarismos significativos esse é o meu erro total onde estão os dois algarismos significativos esse não é um algarismo significativo esse não é um algarismo significativo esse é o primeiro e esse é o segundo então eu precisaria a princípio cortar a partir daqui mas agora eu preciso aplicar a regra de arredondamento eu olho para o seguinte é maior que 5? é maior que 5 então o que eu faço? eu acrescento a unidade ou anterior então meu erro total fica expresso dessa forma com dois algarismos significativos como vocês veem o que eu posso fazer agora escrever o valor médio com o mesmo número de casas decimais desse erro total tem uma duas três casas decimais repetindo dois algarismos significativos três casas decimais ok? então eu vou escrever o meu valor médio com três casas decimais então o meu valor médio que era dado por esse número terá três casas decimais bom, ele já fica então como está escrito dessa maneira pronto e agora vem o resultado final na forma padrão a representação da grandeza um símbolo para ela igual entre parênteses o valor médio mais ou menos o erro total já com os seus ajustes precisos usando os dois algarismos significativos e o mesmo número de casas decimais para ambos ok? fecho parênteses unidade nunca esqueça a unidade esse número poderia ser escrito também de uma maneira diferente usando uma anotação científica se ao invés de querer escrever um número com tantas casas decimais como esse eu quisesse diminuir o número de casas decimais para o número ficar mais compacto eu poderia por exemplo usar uma anotação científica multiplicando os dois valores e quando eu faço isso eu preciso multiplicar os dois valores pela mesma potência de 10 então aqui eu vou multiplicar por 10 a menos 2 o que significa andar duas casas decimais para a direita em cada um deles então esse passa a ser 841,6 mais ou menos 2,6 todos eles multiplicados por 10 a menos 2 centímetros ok? esse número e esses são iguais tudo bem? vejam que o fato de eu ter usado a anotação científica não muda o número de algarismos significativos do erro total continua tendo 1,2 o que altera-se é o número de casas decimais agora eu tenho apenas uma bom eu vou deixar alguns vídeos dois vídeos na verdade um com o reforço a respeito da questão dos algarismos significativos e outro reforçando a escrita na forma padrão ok? então por hoje é isso